Olá, bem-vindo ao Natural. Você já ouviu falar desta planta? Ou melhor, dessas flores? O sabugueiro é um arbusto com flores brancas e bagas pretas, também conhecida como sabugueiro da Europa sabugueirinho, cujas flores podem ser utilizadas para preparo de um chá, que pode ser usado como um auxiliar no tratamento de gripe e até mesmo resfriados. Esta planta é medicinal e pode te ajudar com alguns problemas de saúde. Para que serve e quais são as suas propriedades? As flores do sabugueiro têm como propriedades expectorantes, estimulantes da circulação sanguínea, estimulante também da produção de suor, antivirais e anti-inflamatórias tópicas. Assim, o sabugueiro pode ser utilizado para ajudar no tratamento de gripe intensa e também de resfriado, febre, tosse, rinite, sintomas alérgicos, feridas, abscessos, acúmulo de ácido úrico, problemas renais, hemorroidas, hematomas, frieiras e até mesmo reumatismo. E como devo usar? As partes mais utilizadas do sabugueiro são as suas flores, que podem ser utilizadas para preparar um chá. E para fazer, é bem simples. Você vai precisar de uma colher de sopa de flores secas do sabugueiro e uma xícara de água. Para preparar, coloque uma colher de sopa de flores secas de sabugueiro e uma xícara de água fervente. E deixe em infusão por 10 minutos. Coe e tome 3 xícaras do chá por dia. Além disso, o chá pode ser usado para fazer gargarejos em casos de garganta inflamada e irritada, ou no caso da presença de aftas na boca. Existem ainda pomadas com o extrato dessas flores, por ele ser muito bom. Porém, existem alguns possíveis efeitos colaterais. Os efeitos colaterais do sabugueiro podem incluir reações alérgicas variadas. Além disso, o fruto do sabugueiro, se consumidos em excesso, pode ter um efeito laxante. Então, muito cuidado com a dosagem, não vá ultrapassar as doses indicadas. Você não deve utilizar este chá caso você esteja grávida ou amamentando. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Se gostou, deixa aqui o teu like. E se é novo no canal, inscreva-se e ativa as notificações. Compartilhe essa dica com seus amigos nas suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Até lá!